Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui do Investir com Sim. São 8h52 da manhã do dia 8 do 4 de 2024, está o vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal. Eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Por isso dito, a gente teve fechamento, sexta-feira passada, misto para o portfólio, nem tão positivo, nem tão negativo, volume bem fraco. Acontecimentos, a gente tem a coisa tensionando ali na Petrobras, o Lula convocando a reunião de domingo com ministros, passando para hoje a reunião, porque ficou incomodado pelo que dizem fontes com vazamento da reunião, o Pratis faltando à reunião do conselho, que ele falou que iria e tirou, fez gracinha e tal, e o Mercadante não garantindo a permanência no BNDES, o Mercadante é o que está sendo cotado ali aparentemente, para possivelmente assumir a presidência da Petrobras no lugar do Pratis. Basicamente, é a continuidade da ingerência. Clear Sale, em negociação para venda para a Serasa, Experian, fontes ali falando de um prêmio substancial sobre o preço da cotação hoje em dia, ainda sem nada fechado, inclusive comentado pela Clear Sale, que eles têm conversas, mas que não têm nada assinado. Ações do Banco do Brasil vão desdobrar no dia 15 de abril, de uma para duas, então basicamente o número de ações dobra, preço por ação reduz pela metade, e a gente segue ali, muda zero para a operação. Estados Unidos criando mais vagas do que o esperado, desemprego caindo para 3,8%, continuamos com uma dinâmica mista de dados, alguns positivos no que tange pressão inflacionária, outros negativos, não vejo alteração no direcionamento. E por último, que a gente tem as vendas do varejo na zona do euro, caindo 0,5% fevereiro versus janeiro, eles já têm falas ali justamente de corte de juros, então a gente possivelmente venha a ver ali uma aceleração nisso com esses dados cada vez mais ali, mostrando algum nível de enfraquecimento da economia da zona do euro, e mais do que isso, a continuidade do arrefecimento inflacionário. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, Grupo Caso Bahia, Zempi, InfraCommerce, Minerva, Guararapes, Lojas Renner, Pets, Ambipar, e dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensal bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e mais tarde nós temos live das 8 às 10 da noite, aqui no canal tirando dúvida de vocês, tudo que eu puder ali, é só chegar lá e perguntar, valeu galera, beijão!